E aí galerinha, vamos fazer o descarregamento aí, já tô saindo aqui da balança, é um top bem brabo aqui ó Botando na caixa CH, que é a caixa pesada AP Scania R440, top de Cruiser, caixa automática Ela tá lá, no AP aqui, é power, na caixa trator dela, só que qualquer trepa tem árvore Só que ela é, o ritmo é bem devagarinho, como é uma subida bem forte né, pra ela não dar aquela engolida de caroço ali Vocês sabem o que é engolir caroço? Agora eu vou fazer um vídeo pra vocês, o que é engolir caroço Na marcha, ó agora ele foi pra primeira reduzida Agora eu já posso tirar do AP, deixar só no ar Essa cortina aqui, ela é automática né, pra não entrar pó na parte de maquinário ali, na chapa Então ela, ela abre e fecha sozinha Tô entrando aqui dentro do barracão Como eu vou descarregar a bobina, é lá na frente, lá onde tá aquela ponte Choveu bastante, onde tava cheio de água em cima do saio Tem que aguardar aqui pra ver onde é que o cara vai, vamos descarregar até onde que essa ponte corre Provavelmente ela vem até aqui Vamos deixar por aqui Abrir o side Fazer esse carregamento Bora aí galera, vamos trabalhar né Não é só de vídeo que a gente vê